Foi pego de surpresa Não tava preparado pra ouvir Foi duro carregar o peso de saber Que poderia ser o seu fim Palavras afiadas Vieram como flechas no seu coração Eu imagino o mal que tudo isso te fez Talvez você pensou que estava só Que Deus te abandonou Mas eu quero que você Cante com autoridade o que eu vou dizer Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses, anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Creia que o milagre vai chegar Palavras afiadas Vieram como flechas no seu coração Eu imagino o mal que tudo isso te fez Talvez você pensou que estava só Que Deus te abandonou Mas eu quero que você Cante com autoridade o que eu vou dizer Vou crer no meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Creia que o milagre vai chegar Vai ter surpresa Tem novidade O Deus que você serve É Deus de milagre Não deixe essa notícia te desanimar Pois a melhor notícia ainda vai chegar É que Deus visitou Curou Salvou Trouxe vida onde o médico desenganou Você irá cantar Como nunca cantou Você vai adorar Quando nunca adorou Reglores ao Senhor Reglores ao Senhor De glores ao Senhor Você irá cantar Como nunca cantou Você vai adorar Como nunca adorou De glores ao Senhor Você irá cantar Como nunca cantou Você vai adorar Como nunca adorou Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos O tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Creia que o milagre vai chegar Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos O tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Creia que o milagre vai chegar O tempo de Deus irá chegar Você vai chegar Podem até se passar Dias, meses e anos Creia que o milagre vai chegar Eu não desisto, vai acontecer Eu não desisto, vai acontecer Eu não desisto, vai acontecer Easy Pedidos